Bem, falar um pouquinho sobre polineuropatia. Eu sou neurocirurgião, obviamente, então, acabo lidando mais com doenças na coluna e, às vezes, o paciente tem uma polineuropatia e acaba sendo encaminhado pra gente questionando se isso não pode ser uma doença da coluna, a gente diz que é polineuropatia. Então, só pra você entender, a polineuropatia é completamente diferente de um problema na coluna, né? Por que é completamente diferente? Porque, de um modo geral, o paciente tem comorbidades associadas, às vezes é diabético ou tem uso de quimioterapia, né? Uma série de doenças que, muitas vezes, elas atingem os nervos. A polineuropatia, o que é diferente dela? Ela dá uma alteração em vários nervos. Então, às vezes, o paciente tem o queixa na mão, uma queixa no pé, sola do pé queimando, ardor também, queimação na mão e, de um modo geral, às vezes, ele tem ele padrão, né? Que a gente chama de luva em bota, que é como se tivesse uma luva, a região de uma luva na mão ou numa bota no pé, né? Dos dois pés, ela é bilateral. No caso da doença da coluna, ela é geralmente unilateral, geralmente tem a radiação de um nervo craniano ou, desculpe, do nervo periférico. Então, você consegue ver se é nível lombar, se é L1, se é L2, se é L3. Então, a semiologia e a queixa do paciente é muito diferente. Obviamente, uma pessoa pode ter os dois problemas. A pessoa pode ter uma polineuropatia e ter também uma doença radicular. Mas, de um modo geral, a gente vai ponderar qual vai ser melhor você abordar e focar inicialmente. E, de um modo geral, a polineuropatia é o que mais incomoda. Eu costumo brincar e dizer que não tem exame de coluna normal depois de passar dos 40 anos de idade. Então, muitas vezes, o que a gente mais nota é o seguinte, o paciente está no curso de uma polineuropatia. Não é simples diagnosticar e tratar a neuropatia. Tem que ter um neurologista que é o que faz esse diagnóstico e esse tratamento. E nem sempre o paciente faz o tratamento correto. Até porque, por doença na coluna ser algo tão comum, ele fica focado e achando que ele tem um problema na coluna e que é aquele problema na coluna que dá toda a sintomatologia. Por isso que é importante o acompanhamento conjunto. Tanto com o neurocirurgião, quando tem uma doença na coluna, como o neurologista clínico. Porque ele vai fazer essa diferenciação. Obviamente, tem paciente que chega com polineuropatia, eu acredito que seja, ou começa o tratamento, exclua a parte da coluna e acaba encaminhando depois para um neurologista clínico. E muitas vezes, os pacientes oncológicos também acontece muito isso. O paciente tem uma polineuropatia secundária, ou quimioterápica, ou alguma das medicações. E às vezes chegam para a gente porque encontraram a imagem na coluna de uma metástase, de outra lesão, que vão fazer rádio e ficam na dúvida, né? Se aquilo não é uma compressão. E aí a gente consegue diferenciar pela clínica e pelo exame. Então, espero que tenha ajudado. Polineuropatia é muito, muito comum. Muita gente pergunta. E principalmente quando é um misto, né? A pessoa tem uma polineuropatia e tem um achado no exame da ressonância. E é isso que gera mais dúvidas, né? Espero que tenha ajudado. Óbvio que é bem básico por doença tão complexa e difícil de diagnóstico com polineuropatia. Lembrando que os dois vão fazer uma eletroneurobiografia que também ajuda a gente a diferenciar. O padrão do eletro, do eletroneuro, de um e de outro, é completamente diferente. Isso ajuda também. Espero que tenha ajudado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.